Em Abadia, o motorista envolvido deixou o local sem prestar socorro. E aí a gente vai trazer as informações, porque de acordo com a família dessa jovem, as condições ali do loteamento, onde o acidente aconteceu, eram terríveis. Não havia nenhuma infraestrutura. Dá uma olhada na reportagem. A Rua 9 com a Rua 3, no residencial Itaipu 2, em Abadia de Goiás, não tem nenhum tipo de sinalização. Porém, no chão, ainda tem as marcas da freada da Kombi e logo à frente, onde a Adriana Borges, de 25 anos, bateu com a cabeça no meio fio após ser atropelada na moto em que estava. Não houve nem tempo de socorro. Está sendo muito difícil para a gente. A minha sobrinha estava vindo serviço, trabalhadeira. Graças a Deus, a nossa família. Nós somos uma família pobre, humilde, mas honesta. O acidente foi na última sexta-feira, enquanto ela voltava para a casa do trabalho, no meio da tarde. Ele vinha mais de 60 por hora, bateu nela de frente. Ele tinha como ter parado, tinha tido atenção, sabe? Aqui é uma rua preferencial, onde ela estava vindo. E onde o outro rapaz que bateu nela estava vindo, é uma rua que tinha que ter um par, não tem a sinalização na rua. Minha esposa toda certa, com habilitação, moto em dias, é complicado. Dona Maria viu quando a batida aconteceu. Eu vi ele desesperado. Ele falando assim, que não tinha culpa, que nunca tinha acontecido isso com ele, que ele tinha acabado com a vida dele. Os moradores estão muito tristes com a morte da Adriana e pedem que a empresa responsável pelo loteamento cumpram com as benfeitorias prometidas, pelos quais eles pagaram e não recebem. Como sinalização nas ruas, iluminação e uma infinidade de coisas que poderiam evitar acidentes e outros problemas. Quando eu comprei, há três anos atrás, disse que no final do ano terminaria toda a infraestrutura, entregava iluminadinho, o asfalto. E até hoje não chegou isso para nós. No contrato está aqui, tem iluminação, tem rede de esgoto e na verdade não tem nada. Não tem um transporte público. Pessoa sai daqui cinco horas da manhã e não aparece ninguém aqui. Entendeu? Para poder estar dando a palavra para nós, para ver o que eles fazem para a gente. Simplesmente a gente não tem resposta e a gente está pedindo socorro. A família da Adriana vai à delegacia de trânsito nesta semana. Quer que o motorista seja punido. Nós quer que a justiça seja feita. E a justiça vai ser feita, porque nada vai trazer ela de volta, né? Porque é chocante para nós. Justiça, 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 justiça. E aí E aí E aí Fábio Marlon, França, está em isolamento no hotel da cidade, longe da mulher e longe também do filho. Natália, essa notícia repercutiu muito, né? Pegou muito mal. O que foi que ele explicou em relação a isso, hein? Existem várias versões dessa história, viu, Manuela? O delegado diz que esteve lá querendo um atendimento, que o médico demonstrava medo e aí o delegado foi investigar, descobriu que ele não estava inscrito no Conselho Regional de Medicina. O médico já diz outra história, diz que estava atendendo um paciente, que o delegado chegou lá, dizendo para ele encerrar logo o atendimento com o paciente, dar toda a atenção para ele. E o médico disse que não, que tem que atender primeiro um paciente, depois o outro. E aí rolou uma discussão, o delegado levou esse médico preso, o juiz que assinou ali a decisão de que ele deveria ser solto, diz que houve um abuso de autoridade por parte do delegado e por isso ele foi solto. A gente está vendo aí nas imagens um protesto que a população lá de Cavalcante fez a favor desse médico, porque é um médico muito querido, trabalha no posto de saúde da família, ou seja, atende essas pessoas. E o CREMEGO chegou a dizer, inclusive, que ele não tem registro no CREMEGO, é verdade, mas que ele trabalha naquele programa Mais Médicos, então ele pode sim atender. Vamos ouvir um trechinho do que o médico disse. Eu exerço a função de médico no município de Cavalcante há mais de cinco anos. Eu tenho a licença do programa Mais Médicos, junto com o Ministério da Saúde, através de um contrato. Esse contrato é vigente desde novembro de 2016. Até então, ativo até novembro de 2022. A minha prisão foi um erro do delegado, em companhia dos agentes, né? Se excederam, e se excederam bastante. Eu só queria que eles pudessem ter conferido os requisitos do programa Mais Médicos, que disponibiliza profissionais de saúde para os municípios que necessitam, mesmo sem o CRM. Eu acho que qualquer um na minha situação não aceitaria ser preso ilegalmente. Foi um excesso, foi um abuso, foi humilhante, mas isso eu vou deixar por conta do meu jurídico. Enfim, eu queria aqui agradecer a população, de todo o meu coração. Queria parabenizar o juiz, né? Pelo trabalho sério praticado nesse caso. Sei que a polícia de nosso estado realiza um bom trabalho. E acredito que casos como o meu não vão mais ocorrer. É isso que eu espero e é isso que eu vou lutar. Com certeza, né? O juiz ainda alega na decisão dele, Manuela...